Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! No flash do iPhone, ela rebola e pede a hora, sai escondida pra pro baile só com vagabundo, milionário contra a pilantra, sei quem ganha o mundo antes da janta, faço essa grana girar em questão de segundos, cordão no pescoço, tá valendo 20k, modéstia, fatia, esse nunca foi meu foco, atualmente nós tá em alta, a casa de xoloto, faço minha grana com fatos reais, fatura em dólar. Comprei mais uma pra fechar minha coleção, minha letra agora tá valendo esse cifrão, pra minha véinha. Comprei uma mansão, de frente pro Guarujá, e as férias tão em Milão. Comprei mais uma pra fechar a coleção, minha letra agora tá valendo esse cifrão, pra minha véinha. Comprei uma mansão, de frente pro Guarujá, e as férias tão em Milão. DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas. Tava ser neão trocado, pra mim pedir emprestada, atravessar o grande São Paulo, sem saber se ia voltar. Jurei chorando, se Deus estiver me escutando, antes que eu suba pra perto, ele deixou realizar. Kit da Lacoste, também curto o nome. São que vira vela, hoje tá aqui levando o nome. São que vira vela, hoje tá aqui levando o nome. São de brasileiro, canta maloqueiro. Deus é brasileiro, Deus é brasileiro. Sei que todo dia ele lembra de mim, mulheres e crianças primeiro. Deus é maloqueiro, Deus é maloqueiro. Comprei mais uma pra fechar a coleção, minha letra agora tá valendo esse cifrão. Pra minha velha, comprei uma mansão, de frente pro Guarujá. E as férias tão em Milão. Comprei mais uma pra fechar a coleção, minha letra agora tá valendo esse cifrão. Pra minha velha, comprei uma mansão, de frente pro Guarujá. E as férias tão em Milão. E as férias tão em Milão. E as férias tão em Milão. Milionário contra pilantra, sei quem ganha o mundo antes da janta. Faça pra grana girar em questão de segundos. Coidão no pescoço, tá valendo 20k. Modestia, patia, esse nunca foi meu foco. Atualmente nós tem alta, a casa de show.